Olá malta do Youtube, eu sou StarkPain1605 e estou aqui de volta ao Alien Isolation Pois é pessoal, no último episódio começámos então aqui a aventura no centro médico Eu tive que vir aqui então para o centro médico para vir buscar um kit de primas de socorros e pronto neste caso medicamentos e isso para ajudar a Taylor que está a ferida, está com o Samuels Pronto, estacionaram-se aqui os alarmes e agora isso atraiu o Alien O Alien tem estado aqui no centro médico Tem sido aqui um jogo do gato e do rato com ele, não tem sido fácil enganá-lo E eu estou a falar e estou a ouvir os passos dele muito bem Ele está aqui muito, muito próximo de mim Agora tenho a sensação que ele até está, está Ele está aqui Aqui está ele a passar por mim Não está fácil de enganar não, pessoal Não está fácil de enganar aqui o Alien, ele tem estado a rondar aqui a zona E de tal maneira que eu tenho que sair daqui e tenho que regressar ao Dr. Kuhlman Que está ali, naquele lado Portanto, já estou a ver o caminho que vou ter que fazer É sair daqui Virar para a minha esquerda Depois virar à direita, seguir o corredor em frente Em frente, virar novamente à esquerda E... Seguir sempre em frente e lá ao fundo, fundo, virar à direita Para virar daqui novamente ao Dr. Kuhlman Mas isso não vai ser fácil, pessoal Porque tenho aqui o Alien Muito perto E eu vou ter que proceder muito devagarinho Para que ele não me apanhe Eu estou a ouvir-lo nas ventilações Dá-me a sensação que ele desceu Ele parou Ele parou Vamos ver para o que é que ele vai fazer E seguiu Vamos ver Está mesmo ali, pessoal Vamos ver Vamos ver se ele não me vê Ah, põe-te a andar Vou apanhar aqui o compound B Esperemos que ele não me veja Estão mesmo aqui Está mesmo ali Espera que ele não me veja Vamos ver aqui no radar É, estou a ir bem Esperemos que ele não me veja Oh não Está mesmo aqui, mesmo perto de mim Está ali ao pé da maquina de comida Ai 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 Vou esconder-me aqui Vou esconder-me aqui um pouco Pode ser que ele me veja Vou esconder-me aqui Despertar-me aqui Despertar-me aqui Despertar-me aqui Despertar-me aqui Neste pessoal Despertar-me aqui Um, estarei se sentir no x6 Há uma sensação que ele se afastou daqui Estar aqui atento Oi Ok Ele desceu aqui numa das ventilações Espera para onde é que ele foi Vou ter aqui atenção Ele está a vir para aqui Estou a ouvir os passos dele muito bem Ele está mesmo muito perto Mais um bocadinho E vai passar ali em frente pessoal Oh Ali está ele Acabou de passar Oi Temos que ele não me veja Ok E foi outra vez para o lado Que eu não queria que ele fosse Não está fácil pessoal Isto Enganá-lo Acho que está ele outra vez O que é que ele se afastou O que é que ele se afastou Oi Está mesmo aqui muito perto pessoal Não está fácil enganar o alien Nada fácil mesmo Fudeu Ai 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 Espero que ele não me veja Não me veja Pessoal escapei de boa agora Ai Estamos quase lá a volta Está aqui muito perto Esta parte é preciso ter muita calma Agora é a seguir em frente e depois virar à minha Seguir sempre em frente e virar à minha direita Ela está parada pessoal Está mesmo Está ali Olhem ele ali parado Parece que deu um bug Ele está ali preso Ou é impressão minha Ele está preso Será que devo arriscar Já Eu acho que ele sofreu ali um bug Puxito Vamos ver que deu aqui um bug qualquer O alien Ah Agora já está em movimento novamente Vamos assistir bem É pessoal Realmente está aqui Realmente está aqui um bug muito estranho Parece que consegui Consegui escapar pessoal Caramba Você sabia que aquilo estava aqui Agora isso não é verdade Eu pensei que poderia estar ali Há uma diferença Agora o código de passagem 1702 Ok? Agora vamos para o dispensário Claro Claro Um prometo é um prometo Eu desculpe por você passar por isso Eu vou passar para o outro lugar Para pegar o código E pegar o elevador Então podemos usar a cardíaca Para pegar o elevador Houve ali um bug pessoal Escapei Consegui fugir Mas agora vou aqui Dar já um save game Para garantir Aí Eu coloco minhas coisas E podemos sair Bom Vai Já foste Já foste Oh Deus Vamos a sair daqui para fora Porque ali o Dr.Cullman Já era Já era pessoal Já me safei E conseguimos Passarmos esta parte Não foi fácil Houve ali umas partes Que fiquei mesmo ali Frente a frente Com o Alien Que estive ali Quase Quase A ser apanhado por ele Mas Consegui enganá-lo bem Bom Óbvio que isto ainda não acaba aqui Ainda vai haver mais 10 Não E entramos aqui numa zona Nova Pessoal Vou dar aqui um Save game Entretanto estou a ouvir Movimento nas ventilações Acredito que seja o Alien Portanto convém Agir rápido E Temos uma arma nova Pessoal Vamos continuar com o revolver Aceder aqui então Ao terminal Ativar aqui o sistema de refrigeração Eu estou a agir depressa porque Pessoal Como eu vos disse Eu Esta parte não dá muito bem para explorar Porque Eu lembro-me desta parte E esta parte Tem que ser rápido Porque Porque o Alien Não tarda ai A chegar Não dá muito tempo para explorar esta zona aqui Oh Samuel Não posso perder tempo Não posso perder tempo Não posso perder tempo OYes Tem que ter uma Tem que ser mesmo muito rápido aqui Não posso perder ali muito tempo a explorar aquilo Não dá mesmo tempo Ok Estou num sítio novo Já sei que daquele lado Vou já por aqui Aqui este lado Entramos aqui num sítio novo Estou aqui a dar Uma nova volta E É isso Dar aqui um save game Só para garantir Um 505 Olhar aqui o keycard Samuels Estou no meu caminho Vamos entrar numa nova zona Pessoal Estou aqui em um sítio novo Molho malta Ir com cuidado Estão aqui Estão aqui pessoas Dentro Melhor agir com cuidado Vou ter aqui alguma atenção Estou aqui a fazer uma exploração mas com algum cuidado Entrei aqui numa nova zona pessoal Parece que estamos aqui numa... Estamos aqui numa zona... Ok, laboratório... Isto parece ser um laboratório aqui para verificar... Fazer tipo taques, fazer... Raios X não digo mas é mais para fazer os taques e para fazer... E é melhor ter cuidado porque... Eu estou aqui a falar... Mas acho que... Oh não... E o Alien parece que acabou de detectar... O Alien já está aqui pessoal Ai 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 ai... Fudeu... Oi... Ai 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 ai... Ai ai ai... Que sorte pessoal... Que ele não me viu... Mais uma vez consegui... Ai 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 ai... Consegui... Vamos ver se consegui mesmo... Ai... Ai ai ai... Ai ai ai... Ela está mesmo aqui... Mais uma vez... Mais uma vez consegui enganá-lo... Mais uma vez consegui enganá-lo... Há aqui algumas ondas para salvar o jogo... E eu tenho de ir ao escritório do Lingard... É para ai... Que eu tenho de ir... Aqui... Parece-me estar... No outro piso... Estou a ver se encontro aqui um save point pessoal... Para encerrar este vídeo... Que já está demasiado longo... Oh não... Outra vez não... Ele está... Outra vez aqui o Alien... Hum... Não vai ser fácil sair daqui não pessoal... Oi... Ops... Acho que ele já me viu... Ops... Acho que ele já me viu... Ok... Fui apanhado pessoal... Não consegui escapar nesta... Bom... Eu vou ficar então por aqui... Este vídeo já está demasiado longo... Continuamos então... No próximo vídeo pessoal... Deixem o vosso like... Comentem o que quiserem... E... É isso... Vemos-nos então no próximo vídeo... Tchau pessoal... Tchau... Tchau...